Música A expressão de número 15. O resultado da expressão menos 3 ao quadrado mais menos 45 dividido por 15 é? É pra gente marcar x, certo? Vamos responder? Aqui, ó, já posso resolver a parte do expoente, menos 3 ao quadrado, que dá 9. Ó, aqui, gente, eu vou abaixar o mais, porque eu vou dividir menos 45 por 15. Menos 45 dividido por 15 vai dar menos o quê? Menos 3, né? Porque 3 vezes 15, gente, dá 45. Aí vai ficar 9 mais... Ó, 9 mais menos 3, mais vezes menos é menos, né? Desculpa que eu vou fazer uma rasura aqui. Fui meio apressada, tá? Isso daqui é um sinalzinho de menos. Mais vezes menos, menos. Abaixo 3. 9 menos 3, 6. Saiu meio abagunçadinha? Mas está bom, né, gente? O que vale a intenção da tia Bel. Então, vocês vão marcar x na letra C de curte, né? E aproveitar e dar um curte no meu vídeo, ok? Um grande abraço. Desculpa essa questão bagunçada. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma